E a gente encerra esta edição com um exemplo de solidariedade. A Polícia Rodoviária Federal entregou hoje 25 toneladas de alimentos a 17 instituições filantrópicas em Goiás. A campanha de arrecadação foi realizada durante o mês de julho, em todos os postos da PRF. A ação marca as comemorações pelos 93 anos de criação da Polícia Rodoviária. Uma das instituições beneficiadas é a Vila São Cotolengo. É tida como a maior e mais tradicional instituição filantrópica do Centro-Oeste, com 70 anos de existência. A entidade cuida de mais de 300 pacientes com deficiências múltiplas e presta atendimento médico à população, com um hospital que atende tanto internos quanto a população de Trindade e outros 136 municípios goianos. Legenda Adriana Zanotto